A droga foi apreendida no Travessão, que dá acesso entre as linhas 196 e linha 200, zona rural de Rolim de Moura. Uma ação rápida dos policiais, através de uma denúncia anônima, conseguiu lograr êxito e apreender um suspeito no local. Com ele estava um revólver calibre .38 e seis munições intactas. O delegado falou como foi a operação, juntamente com o comandante da Polícia Militar de Rolim de Moura. Situação bem rápida. Nós tivemos informações, cerca de dois, três dias atrás, de possível local que havia uma grande quantidade de maconha escondida. E com o apoio da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência deles e o nosso Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, nós fizemos campana no local por alguns dias e conseguimos, junto ao Poder Judiciário, o mandado de busca e apreensão que hoje de manhã nós efetuamos a busca e obtivemos êxito em localizar aproximadamente 745 kg de maconha que estavam escondidas nessa residência. A gente tinha informação que era uma grande quantidade, mas não esperávamos que pudesse ser uma quantidade tão volumosa, já que na nossa região não há notícia recente de uma apreensão tão grande. Nós acreditamos que ali era um entreposto, porque por se tratar de maconha, que é uma droga que não é proveniente da Bolívia, na Bolívia a gente tem costume de fazer a apreensão de pasta base ou de cocaína, então que essa droga tenha vindo de outro local e ela estava sendo distribuída para outras cidades aqui próximas da região. Também fruto da perspicácia dos policiais, ela foi encontrada na região de Mata, os policiais conseguiram fazer ali um, adotar um procedimento de rastreamento e conseguiram identificar ela já um pouco afastada, alguma coisa não inferior a 500 metros da casa. A chegada dos policiais lá teve alguma resistência ou não? Não, não, foi muito bem planejada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, nós denominamos de assalto, a ação imediata foi muito bem coordenada e não houve esboço de resistência. A Polícia Civil a partir de agora, ela vai também com o apoio da Polícia Militar no que couber, a Polícia Civil já está em busca de novas informações e certamente outras notícias virão. A Polícia Civil a partir de agora, ela vai também com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com o apoio da Polícia Militar no que couber com